Inconformado com a separação, Marcos começou a beber e assediar a ex-mulher. Em agosto de 89, horas depois de ver Fernanda com o novo namorado, Marcos matou a ex-mulher com 72 golpes de punhal. Filho de uma família tradicional de Londrina, Marcos Panissa foi condenado duas vezes, mas está solto, à espera do terceiro julgamento. Estilhaços por toda a casa, vidros quebrados e marcas por todo o corpo. Resultado da explosão de uma caixa de música cheia de polvo, que Sandra Batista recebeu do ex-namorado, tenente Jorge Gedeão Neto. Para a polícia de Curitiba, Jorge disse que fez tudo por amor. Promovido a capitão, ele mudou de cidade. O inquérito está parado na justiça. Fevereiro de 86. Bêbado, o médico Wilson Miyashiro joga álcool na namorada Cristina Lopes Afonso e risca um fósforo. As chamas atingem 65% do corpo de Tina. No hospital, os médicos não acreditam que ela sobreviva. A recuperação foi lenta. 20 cirurgias, 3 operações plásticas e sessões diárias de fisioterapia para recuperar os músculos. Durante muito tempo, Tina precisou usar uma roupa elástica, especial para pacientes queimados. Seis anos depois do crime, ela está trabalhando como enfermeira num hospital em Goiânia. Ainda traz no rosto as marcas do crime bárbaro. Mas tem o consolo de saber que o criminoso foi punido. Wilson está preso, condenado a 13 anos e 10 meses de prisão. Os registros da polícia de São Paulo revelam números impressionantes. No ano passado, 214 mulheres morreram assassinadas só aqui na capital. Mas o que mais impressiona é que em grande parte desses crimes, os assassinos eram pessoas muito próximas, queridas até das vítimas. Kazuko Yamakawa e Benedito Teixeira namoraram durante 4 anos. Ela era dona deste escritório de contabilidade. Ele, motorista de táxi. Foi Kazuko quem comprou o apartamento onde os dois passaram a morar depois do casamento. Mas eles viveram juntos aqui apenas 3 meses. Numa noite de setembro de 91, Kazuko foi encontrada morta dentro de seu carro numa grande avenida da cidade. Tinha sido alvejada por dois tiros na cabeça. No dia seguinte ao crime, Benedito chegou a avisar a polícia que a mulher tinha desaparecido. Mas juntando todas as evidências, os policiais chegaram à conclusão que o marido tinha assassinado a mulher para ficar com os bens dela. Um carro, um apartamento e dois telefones. Hoje, Benedito está preso nesta delegacia. Ainda não foi julgado. Não quer gravar um depoimento. Mas concorda em conversar. Benedito nega o crime e diz que está com sua consciência tranquila. A morte brutal, sem defesa, de uma mulher muito jovem. A selvageria da execução. O assassino frio, calculista, que depois do crime é capaz de ir consolar a família de sua vítima. Os mesmos dados, as mesmas circunstâncias da morte de Daniela Pérez, se repetem num outro crime violento, que chocou a população aqui de Campinas, no interior de São Paulo, há exatamente 13 anos. Rose Maristela Machado Solto, uma estudante de 19 anos, foi morta dentro de casa, numa tarde próxima às festas de fim de ano. Uma cena de horror. A luta entre o assassino e a vítima deixou marcas de sangue por toda a parte. Rose foi espancada com uma garrafa, teve o pescoço perfurado 49 vezes por uma tesoura e foi estrangulada com um fio de telefone. Sem saber que sua vítima já estava morta, o assassino ainda lhe aplicou uma injeção de ar na veia. Aldo Ian Delvízio foi quem matou Rose. Era vizinho dela, noivo de uma amiga, Mônica Moreira, grávida de quatro meses. Simulando inocência, Aldo foi um dos primeiros a consolar a mãe de Rose. Todas essas coincidências com o caso Daniela Pérez surpreenderam o legista Badam Palhares, da Unicamp. Na época, ele levantou provas que incriminaram Aldo Delvízio. Com muitos anos de experiência em crimes violentos, Palhares garante que nunca viu dois casos tão parecidos. O móvel do crime me parece que é o mesmo. Que é o coração, na verdade, é o amor, é o sentimento, aquele amor não correspondido eventualmente. E que por um momento, qualquer daquela fantasia criada pelo assassino, né, esta fantasia acabou se desmoronando com uma resposta ou com uma negativa. E isto pode ser o elemento desencadiante deste processo agressivo, violento, que às vezes é incontido. Aldo foi julgado e alegando ter cometido o crime sob efeito de drogas, foi absolvido. Por medida de segurança, a justiça o mandou para o manicômio judiciário, onde ele ficou apenas três anos, até ser posto em liberdade. A mãe de Rose jamais se recuperou do choque. Foi ela que encontrou o corpo da filha, minutos depois do crime. A senhora acha que houve justiça no caso do crime da sua filha? Justiça do homem, não. Nunca. Isso revela, senhora? Bastante. Na rotina das delegacias da mulher espalhadas por todo o país, são registrados mais de 300 casos de agressão por dia. No ano passado, uma CPI do Congresso investigou esta violência contra as mulheres e chegou a um número impressionante. Em apenas um ano e meio, quase mil mulheres foram assassinadas aqui no Brasil. Do exame de todos esses casos, os deputados reconheceram que não estavam tratando apenas de um assunto de polícia. E concluíram, a violência contra a mulher é resultado de um comportamento de dominação que ainda hoje permanece na nossa cultura. Enquanto isso não mudar, outras Kátia, Sandras e Fernandas vão continuar em risco. Um número nessa estatística revoltante, a morte de Daniela Pérez atirou na cara do país a tragédia da violência contra as mulheres. E como sempre, o assassino pôs a culpa na vítima. Daqui a pouco, vamos ouvir as testemunhas que viram Guilherme de Pádua assediar Daniela durante as gravações da novela de Corpo e Alma. Esporte Espetacular. Amanhã, o... Parecia um dia normal de gravação. Daniela Pérez estava escalada para participar de muitas cenas da novela de Corpo e Alma. Algumas ao lado de Guilherme de Pádua. Ninguém àquela altura poderia imaginar que por trás do personagem Bira estava escondido um assassino frio e cruel. Eu te estranhei e me devorcei sobre teu corpo e duvidei. As camareiras da novela lembram que Guilherme entregou no dia do crime bilhetes a uma nervosa da Daniela. Foram três bilhetes, entregou, ela chamou, entregou ela, ela foi, eu estava na porta. Fiquei meio com vergonha assim, mas eu entrei atrás dela. Porque eu senti que ela ficou nervosa. Ela foi, entrou um pouquinho assim, virou o bilhete, olhou, ela já estava nervosa. Ficou mais nervosa ainda. Aí abriu a pochete, colocou na pochete. Levou um tempinho, ela disse assim, como que as pessoas podem ser assim? Querer levar um caso para outro lado que não pode ser. Ela estava nervosa, eu perguntei, por que você está nervosa? Fala, Dani, ela falou assim, deixa pra lá. Aí eu não podia insistir. 1, 4, 1, cena, 5, 17, 19, 33. Grava. Acabar por quê, Yasmin? Bira. Não, não te entendo, a gente está numa boa, não está? Eu ia falar com você na semana passada. Fiquei adiando, mas... Mas por quê? Eu quero entender por quê, Yasmin. Por quê? Por que eu não estou apaixonada por você? Esse é o último momento em que Daniela Pérez e Guilherme de Pádua se encontram no estúdio. Yasmin vai desmanchar definitivamente o romance com Bira. A cena não vai ao ar na novela de Corpo e Alma, por determinação da direção da Rede Globo. Desculpa. Desculpa, você é um cara tão legal. Você que sabe. É uma cena incomum na carreira medíocre de Guilherme de Pádua. Mas é meu jeito, menino. Ele conseguiu passar para o personagem Bira a tensão característica de um homem que ama e é rejeitado. Só que a tensão não era de Bira, mas sim do assassino Guilherme, que a essa altura já sabia que a vida de Daniela Pérez, uma menina de apenas 22 anos, estava chegando ao fim. Ele ficou no estúdio e chorou no estúdio. Até as pessoas ficaram olhando assim, bom, talvez ele tivesse se emocionado bastante. Ele estava chorando no estúdio. Um choro verdadeiro. Um choro verdadeiro. Ele estava muito inquieto. O comportamento dele não era aquele. Ele estava indo de um lado para o outro, entendeu? Completamente estranho. Naquele dia, Guilherme teve poucas cenas para gravar. A planilha da segurança do estúdio mostra que ele foi embora às 7h35 da noite. Nessa hora, Daniela Pérez se preparava para fazer a última cena dela como Yasmin. Uma cena que termina com um olhar triste e vazio. Foram dois passos, os últimos dois passos da personagem Yasmin. Ao terminar a cena, Daniela Pérez voltou ao camarim, onde mais uma vez Amélia quis saber por que a sempre calma Daniela estava tão agitada. E mais uma vez ela não quis dizer porquê. Do lado de fora da produtora, Guilherme esperava a atriz, que demorou pouco mais de dois minutos para ir ao encontro da morte. Quando acabamos de rodar a última cena, ela me aplaudiu e aplaudiu os colegas. Ela era muito queridinha. Essa menina era um poema. Você lidando com ela no estúdio era uma graça. Não havia quem não se encantasse com ela pela delicadeza dela, pela qualidade dela. Enquanto Daniela acertava as últimas cenas dela em De Corpo e Alma, Guilherme de Pado e a mulher Paula Tomás saíam daqui, do edifício onde moravam em Copacabana. Passava das oito da noite de segunda-feira, 28 de dezembro. Segundo um dos empregados do prédio, Paula carregava um lençol e um travesseiro. De acordo com a polícia, os dois foram direto para o estúdio de gravação na Barra da Tijuca, onde Paula ficou escondida sob o lençol no banco de trás do Santana de Guilherme. Gilmar Marinho, um dos técnicos da novela, saiu do trabalho naquele dia pouco antes das nove da noite. Ele cruzou com Guilherme de Pado e ao chegar perto do carro do ator, percebeu algo estranho no banco de trás. Dentro do carro dele tinha uma cobertura, entendeu? Uma manta branca coberta. Inclusive eu pensei que ele ia passar o Réveillon longe, bastante longe, pela quantidade que tinha no fundo coberta. Nove da noite, Daniela deixa o estúdio. Guilherme vem ao encontro dela. Duas crianças se aproximam, querem tirar fotos com os artistas. Essas são as fotos que foram entregues terça-feira à polícia com o rosto das crianças raspadas, para evitar identificação. A do assassino momentos antes do crime rindo. E a de Daniela, que estampa no rosto um sentimento, angústia. A única testemunha a ver Guilherme e Daniela saindo do estacionamento foi este homem, o segurança Fernando Batista. Ele conta que antes, os dois conversaram encostados no carro da atriz. Em seguida, cada um entrou no próprio carro. Ele entrou também em algum momento no carro dela para conversar? Negativo. Não entrou no carro dela. Não entrou no carro dela, não. Ele, ele, ele entrou no carro, ela entrou no carro dela e saiu. E ele, o clono dele saiu atrás. Está provado que era Guilherme quem assediava Daniela. E não o contrário, como ele afirma. O que não se sabe, é que argumento ele usou para convencer Daniela a ir até o local do crime. Que chantagem emocional ele teria usado. O fato é que Daniela caiu num ardil. Esta reconstituição que segue passo a passo todo o levantamento feito pela polícia, mostra como Guilherme atraiu Daniela para uma armadilha. Daniela está sozinha nos portos. Guilherme chega atrás. Paula sai do esconderijo do banco de trás do Santana e surpreende Daniela. Todos discutem. Guilherme, um lutador de artes marciais, dá uma gravata na atriz. Paula pega uma chave de fenda no porta-lumbre. Mas não consegue cercurar o pescoço de Daniela. Paula Tomás agora pega uma tesoura. Guilherme arrasta Daniela, que está inconsciente, para o mar. Paula dá as primeiras estocadas no peito da indefesa de Daniela. Em seguida, Guilherme toma a arma da mão da mulher. E acaba de liquidar Daniela Pérez, que levou 12 estocadas no peito. 8 no coração e 4 no pulmão. Foi essa a versão que a polícia mandou ontem para a justiça. Três depoimentos garantem que a arma do crime foi uma tesoura como essa. Comprida a pontia aguda, quase um estilete. Paula e Guilherme disseram aos policiais que usaram uma tesoura. O pai de Paula reafirmou dias depois que a filha e o genro usavam sempre no porta-luvas uma chave de fenda e uma tesoura. Ainda não se sabe onde os dois jogaram a arma logo depois do assassinato. Uma coisa é certa. Paula e Guilherme saíram daqui com a arma que, banhada pelo sangue de Daniela, foi escondida debaixo de um dos bancos do Santana. A perícia descobriu sangue no banco do Santana. Descobriu também que a placa do carro de Guilherme tinha sido adulterada. O ator usou fita adesiva para transformar a letra L em O. Os peritos também confirmaram como Daniela foi massacrada. Doze ferimentos pérforo-cortantes que atingiram oito deles, o coração, e quatro, o pulmão esquerdo, provocando uma brutal hemorragia interna que foi suficiente para a morte da Daniela. Também quatro perfurações do mesmo tipo na região da garganta, na face anterior do pescoço. Um deles foi tão profundo que perfurou a traqueia, que é esse tubo que nós temos, o aparelho respiratório. O assassino Guilherme de Pádua foi preso horas depois do crime. Friamente, ele confirmou que deu as tesouradas no peito de Daniela. O advogado Hugo da Silveira, que passava no local do crime na hora em que Daniela estava sendo brutalmente morta, foi quem anotou a placa do carro de Guilherme de Pádua. Ele também ajudou a polícia a identificar Paula Tomás. Pela fotografia que eu vi era Paula. Pela fotografia do Globo. Guilherme eu não vi. Não dava pra ver. A Paula sempre. Tem. Você pode ter essa certeza, a diferença do rosto é um... O rosto é totalmente diferente e eu sei bem... Segundo a polícia, Paula tinha tanto ciúme de Daniela que desligava a televisão quando o marido aparecia na novela contra a Senando com Yasmin. Também por ciúme, ela obrigou Guilherme de Pádua a fazer um pacto de fidelidade dez dias antes do crime. Um pacto selado com o sangue no corpo dos dois. Esse tatuador contou que Guilherme tatuou o nome de Paula no próprio pênis. E Paula gravou o nome do marido na virilha. De acordo com a polícia, o ciúme de Paula pode ter sido a causa da morte de Daniela. Grávida de quatro meses, apenas dezenove anos, Paula Tomás também acabaria confessando a três policiais que tinha ajudado Guilherme a assassinar cruelmente a mulher que o marido desejava e que ela preferia ver morta. A polícia, como vimos, supõe que Daniela foi por sua própria vontade ao local do crime. Mas a família dela já tem provas de que a atriz foi levada à força. Vamos ver daqui a pouco. Qual o motivo para a morte de Daniela Pérez? Ninguém acredita na versão do matador confesso de que ela o assediava. Para tentar entender o inaceitável, foi-se buscar a explicação no perfil psicológico do ator Guilherme de Pádua. Descobriu-se que ele encarnou na vida real seu papel preferido no palco. Garoto de programa e assassino. Na curta e nada brilhante carreira artística, Guilherme de Pádua participou no teatro da peça Pasolini. Guilherme fez o papel do garoto de programa que matou o cineasta italiano. Ainda em Belo Horizonte, o assassino participou do vídeo de uma propaganda religiosa em que aparecia como um motoqueiro cínico que não acreditava em nenhuma religião. O Ricardo está com razão. São todos um bando de beatões, fanáticos e pregadores que ameaçam a integridade psicológica dos fiéis com mil promessas de salvação. No Rio, integrou o grupo Leopardos, jovens especializados em tirar a roupa em público. Ele também trabalhou em Blue Jeans, outra peça que falava de um garoto de programa que matava. Foi em Blue Jeans que Guilherme de Pádua conheceu uma fã, Paula Tomás. Meses depois, os dois casariam. Ele começou a ficar mais arrogante, começou a ficar bem de cara, ele se desinteressou pela continuidade do trabalho no teatro. Ele apresentou essa carta de demissão, me dando 30 dias para substituí-lo e na verdade eu o substituí em uma semana, porque estava causando muitos danos dentro da peça. E ele não se conformava com a possibilidade dele ser um ator que fazia um papel atrás dos principais, então isso incomodava ele. Então teve brigas com o Fado Assunção, com o Alexandre Frota, com o TT Vasconcelos, com o Raul Gutierrez e isso dificultou muito a presença dele, até como ator no espetáculo. A vida de Guilherme na televisão começou com uma pequena participação na novela Mico Preto. Ele voltaria a TV em De Corpo e Alma. Voltaria para mais uma vez transformar ficção em realidade. Passou a sediar e tentar dominar Daniela Pérez com o mesmo ciúme doentio e a mesma brutalidade com que Bira tratava Yasmin. Vários momentos nós nos pegamos, hoje a gente relembrando quando voltamos ao cenário, nós nos pegamos comentando a atitude fortuita dele no cenário, ele pisando, jogando as portas, em uma ocasião eu perguntei a ele por curiosidade como a Paula, a mulher dele, se sentia em relação às cenas do Guilherme e da Daniela, né, na novela. Aí o Guilherme me disse que a Paula xingou ela de um grande palavrão, ficou furiosa, dizendo que ia matar. Guilherme de Pádua já tem pronta uma nova versão para apresentar a justiça. Ao chegar aqui, no local do assassinato, segundo o ator, ele e Daniela Pérez tiveram uma violenta discussão. Nesse momento, Daniela teria chorado. E Guilherme foi abrir o porta-luvas para pegar um lenço de papel. Segundo Guilherme, no porta-luvas havia uma tesoura que Daniela viu e apanhou. Guilherme vai dizer também no depoimento que ficou nervoso e por isso deu uma gravata na atriz e pensou que a tivesse asfixiado. Para salvá-la, lhe diz que pegou a tesoura, foi em direção a Daniela e tentou abrir um buraco no pescoço dela para que a atriz voltasse a respirar e não conseguiu. Pensando que Daniela estivesse morta, Guilherme de Pádua garante que entrou em pânico e resolveu, naquele momento, criar um cenário de assalto seguido de morte. Ele deu 12 estocadas no peito de Daniela Pérez e desapareceu com a bolsa da atriz, que segundo testemunhas, tinha 6 mil dólares e os três bilhetes que Guilherme mandou para Daniela no dia do crime. O criminalista Jorge Tavares trabalhou na defesa de Guilherme de Pádua por apenas 4 dias. O advogado que se afastou do caso porque não chegou a um acordo financeiro com a família de Guilherme, deu essa entrevista logo depois da primeira conversa que teve com o assassino. O Guilherme de Pádua matou a Daniela Pérez? Posso dizer que sim, quando ele a feriu com várias tesouradas. Por que o Guilherme de Pádua matou a Daniela Pérez? Ele, ele, eu acredito e vou adiantar que isso tudo foi um grande acidente. Mas o senhor acredita que alguém que dá 12 tesouradas no peito de alguém, 8 no coração e 4 no pulmão, o senhor acredita que isso seja o que bem? Quando ele explicar, e eu quero que ele explique, não vou explicar por ele, porque eu não posso, você vai ver que foi um grande acidente, vai ser uma surpresa que vocês vão ter. Os advogados de acusação contratados pela família de Daniela Pérez para ajudar a promotoria já tem uma versão para o que aconteceu. De todas as versões, é a que melhor explica por que Daniela foi parar no local ermo, onde acabou a assassinada. Guilherme sai do estúdio de gravação no Santana, com a mulher Paula escondida no banco de trás. Testemunhas veem que ele para logo em seguida num posto de gasolina. E fica esperando. Daniela passa no escorte. E Guilherme arranca e vai atrás. Os carros ficam lado a lado. Guilherme faz sinal para Daniela parar. Estaciona atrás. Ele salta do Santana, caminha até o carro de Daniela, abre a porta e dá um soco na atriz. Daniela desmaia e fica com o maxilar deslocado. Ele assume a direção do escorte e mantém Daniela sob ameaça de uma tesoura. Paula, que estava escondida, toma a direção do Santana. e segue o escorte. Chegando ao local do crime, sempre acompanhado de Paula, Guilherme de Pádua dá uma gravata em Daniela. Desacordada, ela é arrastada para o matagal. Paula começa o ritual macaco, gravando a tesoura no coração de Daniela. Guilherme toma a tesoura da mão de Paula e completa os círculos estocados no peito da filha. A defesa alega que era Daniela quem assediava o Guilherme. Como é que o senhor contesta essa versão? Guilherme chega a dizer no depoimento dele que Daniela queria esquartejar Paula, matar Paula, esquartejá-la e enterrar em seis ou sete lugares diferentes para que as suas almas não se encontrassem. É dentro desse clima que ele diz que Daniela o assediava. Isso é cínico, isso é uma versão cínica. Mas o revoltante é que isso é tradicional em processos como esse. A vítima, quando a vítima é mulher, ela sempre tem a participaçãozinha dela, há sempre a insinuação de que ela é ardilosa, de que ela é provocante, de que ela levou o homem a fazer isso. Isso realmente é inconcebível e revoltante. Cuidado, cuidado, cuidado. O que a opinião pública está esperando é justiça. Mas a justiça brasileira é lenta. O casal de assassinos só deve ir à júri popular daqui a um ano. Se prevalecer o argumento da defesa de que não houve premeditação, eles ficam no máximo dois anos presos. Agora, mesmo que vença a acusação e os dois sejam condenados a pena máxima de 30 anos, Guilherme e Paula podem obter os benefícios da lei, que é extremamente branda. Nesse caso, o homem e a mulher que mataram Daniela Pérez com 12 estocadas não passam mais de 6 anos na cadeia. O assassinato de Daniela Pérez está tendo grande repercussão no exterior. A reportagem é de Paulo Henrique Amorim. Esse programa vai ao ar em horário nobre nas maiores redes de televisão dos Estados Unidos. Esta semana, um capítulo especial sobre a morte de Daniela Pérez. Em Miami, um noticiário para a colônia de língua espanhola. Em Santo Antônio, no Texas, a notícia mais importante não foi a troca de presidente, mas o assassinato de uma estrela de novela. No México, o mundo ficou estarrecido com o assassinato. O impacto atingiu toda a imprensa. O severo jornal New York Times, no mesmo dia em que o presidente George Bush chegava à Somália, dedicou meia página no primeiro caderno ao crime que chocou o Brasil. O jornal tabloide Newsday, também de Nova York, disse que o crime da estrela sexy levou o Brasil à loucura. A rede de televisão CNN mostrou para o país inteiro uma reportagem que dizia é um caso dramático de a vida imitar a arte. A repórter acha que, nos últimos tempos, nada chocou mais os brasileiros do que a morte de Daniela. Para o programa Entertainment Tonight, na novela de maior audiência do Brasil, ele fazia o papel de amante violento. Na vida real, segundo a polícia, ele matou a maior estrela do Brasil. Nunca uma reportagem sobre o Brasil ocupou tanto espaço de um jornal em rede nacional, no horário nobre, nos Estados Unidos. No jornal Nightly News, da rede NBC, uma das maiores do país, o assassinato de Daniela foi a última reportagem da edição de ontem. Ao longo de três minutos, 30 milhões de americanos se emocionaram com a tragédia. Ela foi o Brasil, a sultry soap opera queen, 22-year-old Daniela Perez. Um crime tão bárbaro teria impacto em qualquer lugar do mundo, mas nos Estados Unidos, especialmente, a opinião pública parece sensibilizada para enfrentar situações como essa. A legislação penal aqui varia de Estado para Estado e nos Estados onde há pena de morte e na maioria dos Estados americanos há pena de morte, um crime passional premeditado pode pegar penas que variam de, no mínimo, 25 anos de prisão até a pena de morte. Onde não há pena de morte, a pena máxima é a prisão perpétua. Enquanto se luta pela punição do crime, o que nos resta é lembrar a vida e a carreira da atriz que, em poucos anos, tornou-se uma das mais queridas do público. Daqui a pouco, imagens inéditas da arte de Daniela Perez. Um tango argentino uniu as vidas de Daniela Perez e Raul Gazola, como na Melodia Portenha, uma história de paixão, tragédia e dor. A dança fez da menina uma atriz, a atriz fez da bailarina uma estrela. Na novela das oito, Yasmin fascinou o Brasil. Gravando! Pensa, queridona, pensa bem. Mas quem é que está se engalfinhando aqui, Domingos? Yasmin me disse que você estava com raiva dela. E eu lá tenho raiva da Yasmin, Domingos. Esta foi a última cena gravada por Daniela Perez. Yasmin descia essas escadas e aqui embaixo parava para ouvir uma conversa dos pais. Parece que a vivacidade que Daniela Perez emprestou à personagem Yasmin não fica gravada só em fitas magnéticas, mas também em cada canto desse cenário, em cada objeto de cena, na lembrança daqueles que hoje voltaram pela primeira vez a essa casa de subúrbio sem Daniela Perez. todas as minhas dores eu sempre cheguei mais cedo na televisão ou no teatro porque eu acho que os deuses do teatro não deixam nada entrar. E sempre eu dizia não tem dor por mais forte que seja que resista a representação de uma peça. os deuses do teatro dessa vez não apareceram. Com lágrimas nos olhos os atores tiveram que gravar como se ela ainda estivesse aqui. Os outros fazem com a gente aquilo que a gente deixa... O que eles fazem? Tazinha, gente, os outros fazem com a gente aquilo que a gente deixa eles fazerem. Os outros fazem com a gente aquilo que eles... Não tinha nem um dia que eu gravasse nesses cenários em que eu gravei hoje que era a quarta de Yasmin em casa de domingos que a Dani não tivesse. É uma coisa de sentir a presença de lembrar nitidamente das cenas que a gente gravava e não é só o cenário é todo lugar aqui. Você olha no corredor olha para os lados olha no cenário assim com aquela esperança ainda de aparecer diante de você mas também já é confusão nossa. com a nossa realidade é a nossa ficção, né? Não sei o que aconteceu com os deuses. Ah, mamãe, não vai chorar, né? Assim vai se borrar toda. O Caio já está aí com o carro. Na novela das oito uma família unida pela integridade que os atores fazem questão de passar. na vida real uma família em pedaços o pai de Daniela Pérez rompe o silêncio e cria coragem para falar da filha mostrar fotografias deixá-la viva na memória. Meio carinhosa amiga né mas também esperta, né? Muito mimada, né? Foi muito mimada então tinha todos os defeitos de criança mimada, né? É... Primeira filha é... Primeira neta Ela era uma pessoa muito generosa uma pessoa que estava sempre disponível para escutar os outros e o problema dos outros então ela me contava tudo. Sempre quis que ela fosse uma pessoa determinada faça o que você quer. Ela foi dançar tomou gosto e ficou dançando e então ela foi continuando ela foi enveredando por aquilo, né? Daniela Pérez a Dani para os íntimos tinha cinco anos quando pôs as primeiras sapatilhas na academia da bailarina Carlota Portela aprendeu a levar o balé a sério Adriana a melhor amiga lembra a disciplina e o prazer que Daniela tirava da dança. Dani gostava muito de dançar as coreografias mais lentas mais sentidas mais sofridas porque ela era muito expressiva ela tinha muita emoção dançando, né? Teve época de 87 88 que o Daniela fazia 4, 5 horas de aula por dia aqui dentro ela vivia aqui ela chegava fazia aula 4, 5, até 6 horas de aula por dia e a loucura dela era entrar no vacilô dançou, né? na companhia que eu tenho tudo que você quiser meu amorzinho me joga na parede diz que eu sou uma largatista quando eu caí pisa diz que eu sou uma barata abre e me fecha como uma gaveta sapateia em cima de mim e olha lá essa minelli mais nota 10 que mil é impossível a gente era irmãs, né? a gente falava pra todo mundo que era irmã a gente andava muito junto e a gente ficava com uma história de que a gente em outra encarnação tinha sido irmã a gente adorava falar isso a gente acreditava mesmo nisso e a amizade de vocês se modificou depois do casamento dela? não mudou a amizade nada mudou continuou sempre a mesma coisa mas a gente não se vê mais com tanta frequência até por causa da novela eu ficava com ciúmes lógico sedução vampira sedução d'arte sedução gótica qualquer sedução vaga desde que seja o som de uma música romântica Tommy Dorsey Harry James a orquestra tabajara tudo é sedução eu tava fazendo cananga e precisava de uma bailarina pra fazer um número de dança fiquei impressionado com a luz da Dani depois a gente foi foi ensaiar em vez de dançarmos um tango acabamos dançando dois e no primeiro tango só a gente se conheceu e no segundo tango foi que a gente começou a ter uma atração pelo outro aí saímos começamos a namorar aí ficamos namorando e aí cresceu uma paixão muito grande dos dois e aí a gente foi tão como casalho alguma vez falaram falaram em filhos chegaram a falar em filhos e a gente ia ter um filho pro final desse ano é? vocês tinham planejado? tínhamos final desse ano início de 94 você sempre quis ter um filho? sempre quis ter um filho mas a gente ela também sempre quis ter um filho mas aí a gente sentou e ponderou falou assim você tá começando agora que você tá estourando na sua carreira entendeu? se a gente tem um filho agora a gente tava com um plano de teatro né? então a gente ia fazer 93 inteiro a nossa peça e final do ano quando a gente tivesse com dinheiro em caixa que todo dinheiro a gente ia botar em caixa justamente pra poder ter um filho 22 anos de vida representam uma pequena biografia e uma grande promessa de futuro na novela Barriga de Aluguel Daniela Pérez ganha na televisão a sua primeira personagem uma jovem que como ela na vida real também dançava a bailarina Daniela não teve dificuldade pra assumir um papel que poderia representar a vida inteira o papel de atriz agora não agora você besteira besteira minha mas sem pressão você tá mais rico, né? assim, mais bem arrumado é isso acho que é só isso fazendo uma forcinha, Estela é só uma volta pelo menos você sai dessas quatro paredes não dá, Yara não dá não quero sair não quero ver ninguém seja justo isso que você tá fazendo com você justo? você tá se castigando, Estela fala com o Bira agora no domingo tá bom se você acha que não gosta mais dele não é que eu não goste se não fosse o Caio até podia rolar mas não dá pra ser desse jeito, Paloma eu não posso ficar com um cara tendo outro na cabeça Daniela Pérez uma atriz que se movia no mundo que conhecia melhor o das emoções puras foi através delas que Daniela ganhou o afeto do público a sua saída de cena brutal mergulhou esse público e o país inteiro numa emoção ainda maior mãe da atriz assassinada mãe da personagem desaparecida a autora da novela Glória Pérez vive uma dor inimaginável daqui a pouco a luta da mãe para que se faça justiça a emoção na homenagem dos colegas a Daniela Pérez na vida Daniela se apaixonou dançando um tango mas foi quando Yasmin dançou um samba que o Brasil se apaixonou por ela o ritmo sensual de Yasmin saiu da imaginação da autora Glória Pérez mãe de Daniela não posso te dizer que eu perdi uma filha perdi minha melhor amiga minha melhor companheira e até um pouco mãe ela se preocupava tanto comigo assim tinha cuidados ela me achava distraída até estava contando para você né quando eu ia na cidade assim gafieira coisa ela dizia mamãe você não tem noção de perigo pode acontecer alguma coisa com você cuidado você é tão distraída não pare se não ficava dando aqueles conselhos todos que mãe dá para a filha né ela ficava dando para mim a Daniela amava de fato a vida profundamente uma das pessoas assim mais cheias de vida que eu conheci mais cheias de projetos mais iluminadas uma pessoa bom ela dançava o tempo inteiro a vida bendita bendita as suas vozes entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus com isso duas imagens que não são da minha cabeça ela fazendo papel da mãe de Jesus Cristo e a outra dela deitada morta não vai ter mais casamento hoje pensei muito exatamente nisso como é que eu estava chorando uma pessoa que ria demais comigo porque nós tínhamos já umas piadas fixas a roupa da Yasmin era toda muito curta então quando ela passava eu dizia está de luto mami vai subir a bainha da sua roupa porque eram roupinhas muito pequenas e eu me lembro que ela passou no estúdio a última troca de roupa eu virei para ela e disse está de luto mami vai subir a bainha ela disse eu sabia que você ia dizer isso eu sabia ah Mary só você para me fazer rir hoje se a gente pudesse ter um um vozinho mágico né que a gente pudesse dizer assim e a outra pessoa voltar para perto da gente claro que a minha dor não se compara a dor da glória não se compara a dor do Raul sabe eu nem tenho essa pretensão eu acho que a maioria das pessoas que estão batalhando fazendo alguma coisa para descobrir o que aconteceu para tentar entender porque não chega nem perto a gente só pode tentar ser solidária mas a gente sente sabe e eu sinto saudade dela eu sinto muita falta dela Daniela Pérez teve a vida interrompida por um crime violento mas Yasmin vai desaparecer de uma forma mágica através de Yasmin a menina do subúrbio que impressionou com a sua alegria e a sua dança Daniela Pérez vai receber esta homenagem Daniela era uma flor linda e doce Daniela era feita toda de alegrias e ternuras será muito difícil esquecê-la que saudade Daniela está duro sem você a fogueteira e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Os amigos e parentes de Daniela Pérez fazem um protesto em frente ao tribunal e exigem justiça. Confirmados mais sete casos de cólera no Rio. O Jornal Hoje está começando agora. Começa na Justiça do Rio o interrogatório das testemunhas de defesa de Paula Tomás. Ela é acusada, junto com Guilherme de Pádua, de matar a atriz Daniela Pérez. Amigos e parentes de Daniela Pérez foram cedo para a porta do fórum esperar a chegada dos acusados. Eram quase 11 horas da manhã quando Guilherme de Pádua saiu da delegacia da Barra da Tijuca. Algemado, cabeça baixa, ele foi colocado num carro da polícia em direção ao fórum no centro da cidade. Os 30 quilômetros de distância foram percorridos em 20 minutos. Os carros entraram por um portão lateral e segundo um policial, Guilherme de Pádua, foi levado para a biblioteca do fórum. Paula Tomás chegou bem mais cedo, por volta das 8h15 da manhã. Nenhum dos dois foi visto por esses manifestantes concentrados aqui na porta principal do fórum. São dezenas de pessoas que vieram pedir justiça para Daniela Pérez. A manifestação foi organizada por pessoas muito ligadas a Daniela Pérez. Marcela era a produtora da peça Dança Comigo, que nunca estreou. Adriana era amiga íntima e Bárbara, prima. As três trouxeram a indignação e a revolta contra o crime estampadas no peito e em cartazes. Outras pessoas que passavam pelo fórum também se juntaram ao protesto, segurando pôsteres e flâmbulas com o rosto da atriz assassinada, além de faixas e cartazes. Nós estamos aqui fazendo uma manifestação pacífica, mas estamos irmanados no sentido de que nós esperamos e confiamos dessa vez na justiça brasileira e que esse crime vai ser punido justamente, entendeu? A justiça para essa morte horrível da Daniela e para todos esses crimes hediondos que acontecem no Brasil. Vamos agora ao vivo ao Fórum do Rio. A repórter Isabela Scalabrine tem novas informações. O depoimento das oito testemunhas de defesa de Paula Tomás deve começar dentro de poucos minutos. São amigos e parentes de Paula. A audiência não deve ser longa porque as testemunhas vão falar especificamente sobre o comportamento de Paula. O principal depoimento será de Maria Rita Mello, uma amiga de Paula. Ela vai desmentir que Paula Tomás tenha confessado o crime a policiais dentro de um carro da polícia no dia seguinte em que Daniela Pérez morreu. Maria Rita estava com Paula dentro do carro. Como a confissão não foi na delegacia, foi do lado de fora, ela não é oficial. Além das testemunhas, devem ser ouvidas mais três informantes. A mãe, o pai e uma tia de Paula Tomás. Vamos agora à porta do Fórum com o repórter Marcelo Canelas. A vigília permanente em frente ao Fórum do Rio de Janeiro, até o final do sumário de defesa de Paula Tomás. É o que promete toda essa gente que está reunida aqui. São amigos, colegas de trabalho, familiares e gente que Daniela nem conhecia, mas que faz questão de protestar. Eles estão concentrados bem em frente à porta principal do Fórum, que dá acesso ao plenário onde estão Paula Tomás e Guilherme de Pado. Agora há pouco, eles fizeram um abraço simbólico no Fórum pedindo justiça. Marcelo Canelas, do Rio de Janeiro. Confirmados mais sete casos de cólera no Rio. Agora são 27 pessoas. Sete pessoas com cólera no Rio. Cândice, o chefão de uma família mafiosa da... ...feira em pesa do caso Daniela Pérez. Do Fórum do Rio, fala ao vivo a repórter Isabela Scalabrine. O juiz índio brasileiro já está pronto para começar a ouvir a primeira testemunha de defesa de Paula Tomás aqui no segundo tribunal do júri. Vocês estão vendo imagens do plenário onde já estão os juízos, advogados, as cadeiras ocupadas por jornalistas e estudantes de direito. A Glória Pérez está aqui, mãe de Daniela Pérez, a mãe de Raul Gazola. E ali no banco está Paula Tomás, de vestido azul claro, de mão dadas com Guilherme de Pado. Essa é a primeira vez que eles se encontram desde o dia 28 de janeiro, onde aqui eles se encontraram aqui mesmo no tribunal. Eles estão de mão dadas a um policial entre eles. No máximo em dez dias, o juiz vai decidir quando será o julgamento de Guilherme de Paula e Paula Tomás. Isabela Scalabrine, do Rio de Janeiro. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Beleza de Paula Tomás. Guilherme de Padoa saiu da delegacia da Barra da Tijuca às 11 horas. Algemado, de cabeça baixa, o principal acusado do assassinato entrou no carro em direção ao fórum, onde Paula Tomás já estava desde às 8 horas. Do lado de fora do tribunal, dezenas de pessoas pediam justiça. Justiça! Justiça! Atores, amigos e fãs se manifestavam a cada minuto. Nós esperamos e confiamos dessa vez na justiça brasileira e que esse crime vai ser punido justamente. Indignados e pedindo à justiça rapidez no processo, os manifestantes carregaram fotos de Daniela, amarraram flâmulas nas árvores e colaram cartazes na parede. Amigas de Daniela se abraçaram numa mistura de dor e revolta. Os depoimentos começaram às 2 da tarde. A mãe de Daniela, a escritora Glória Pérez, ficou em pé, olhando para os acusados de matar a filha dela o tempo todo. Sentados bem perto, separados apenas por um policial, Paula e Guilherme puderam conversar e tocar um no outro. No intervalo, com a saída do policial, o casal aproveitou para se abraçar e se beijar. As pessoas que estavam na sala do tribunal protestaram. O juiz interrompeu a sessão e chamou a atenção dos acusados. Os acusados vão parar com isso. Não. Depois o juiz pediu calma para uma tia de Daniela que assistia aos depoimentos. Os dois depoimentos mais importantes foram o da mãe de Paula Tomaz e o da amiga Maria Rita Mello. As duas estavam com Paula no dia em que os policiais disseram que Paula fez uma confissão informal do crime. O depoimento da mãe foi tomado apenas como informante. E Maria Rita disse que não ouviu Paula fazer a confissão aos policiais. Mas deixou claro que em todos os momentos em que os policiais estavam fazendo perguntas a Paula, ela se afastava para não ouvir a conversa. Acho que os dois estão mais perto da cadeia do que nunca. São depoimentos inconsistentes, que não acrescentaram nada, que não conseguiram de forma alguma enfraquecer a contundência da prova que já tem contra eles. Um habeas corpus pedido pela defesa dos acusados para anular o processo vai ser julgado na terça-feira que vem. Os advogados de Paula e Guilherme alegam que o processo está cheio de falhas. O bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, prestou depoimento hoje em São Paulo. Ele está... Acusado de ser um escritor imoral e reacionário, Nelson Rodrigues despertava ódio... Você vai ver uma entrevista exclusiva de Guilherme de Pádua sobre o seu amor eterno pela mulher, Paula Tomás. Eu só acredito no amor eterno. O escritor Nelson Rodrigues acreditava que só fazendo muita força, um apaixonado consegue se sentir culpado por algum crime. O escritor também dizia que as pessoas não podem ser responsabilizadas pelos atos que praticam durante a crise sentimental. O ator Guilherme de Pádua, que confessou o assassinato da atriz Daniela Pérez, poderia ter saído de uma peça de Nelson Rodrigues. Certamente, o escritor iria desvendar a face oculta por trás da máscara de ator. Documento especial foi até a 16ª Delegacia do Rio de Janeiro, onde Guilherme de Pádua deu uma entrevista exclusiva. Falando de seu amor pela mulher, Paula Tomás, e pelo filho, que deve nascer até o mês que vem. Então, eu pego às vezes de manhã a foto dele, eu tenho uma foto da outra cenografia, né? Aí aparece o nariz, a testa, aí eu sinto mais amor por causa dele, porque o filho, sei lá, eu sou jovem, mas já estou me sentindo pai, né? Sei lá, até maior também por causa disso, porque ela é mãe, né? Mas eu não sei medir amor, amor, não sei se eu amo mais dos meus pais, eu amo da mesma maneira, eu amo eles muito. Estou muito preocupado pelos meus pais, porque meu pai está muito magro, é isso. Mas minha mãe também, mas tudo bem. Isso é que me enfraquece, isso que me enfraquece. Minha força vem, não sei de onde, mas isso, a família me enfraquece por quê? Porque eu não me incomodo com o meu sofrimento. Você acha que eu me incomodo? Eu me incomodo, não. Eu me incomodo com o sofrimento deles. O que eu penso sobre o amor é que, tomara que um dia todos os seres humanos sejam capazes de amar como Jesus Cristo amou. É isso que é o amor. Ele amou amar não só as pessoas próximas, mas todas. Eu sinto muita solidão com a distância da Paula. Me faz muita falta. Como é que é essa solidão? É, solidão de estar junto, de ter uma grande amiga do lado. Eu imagino, eu fico sonhando com a liberdade da Paula, né? Porque, pelo menos assim, ela poderia me visitar. A gente poderia, sei lá, se encontrar às vezes. Penso na minha família. Penso nas pessoas que sofrem. É isso que eu penso. Cadeia é uma coisa que faz a gente sofrer. Eu só acredito no amor eterno. É, como pode ser amor se não for eterno? Acredito no amor pelos pais, pelos filhos. E acredito que o amor conjugal tem que ser verdadeiro. O deixar no ar uma afirmação que teria tido um caso com a Daniela, é mais uma mentira. É, tudo que ele fala é mentira, né? Ou seja, que tinha um caso, que não tinha um caso, que brigou com a Dani, que foi pra lá. Isso tudo tá provado que é mentira. Agora, a única verdade é que ele e a Paula matavam a Dani mesmo. Essa é a única verdade. A vida continua? Pra mim, a vida continua. É uma pena que pra minha esposa não continue. Mas eu vou rezar o resto da minha vida por ela. E eu acho que as pessoas que gostam dela, que amavam ela, podem rezar pra que ela tenha um descanso em paz. Quer dizer, onde quer que ela esteja, que ela fique do lado de Deus. Muito obrigado. Valeu. E boa peça pra você. Bom trabalho. Com o apoio de Francisco Oliveira e imagens de Adalto Nascimento, Gerson de Souza, aqui e agora. Continuando o caso de Daniela, em Niterói, a repórter Elisa Nunes revela o que diz a carta que Guilherme de Pádua mandou ao Aqui e Agora, depois da entrevista bomba de Paula Tomás. E você vai ver também as primeiras imagens de Paula Tomás na cadeia, depois da já famosa entrevista. Confirme aí. A carta aqui que tem duas páginas foi escrita pelo ator Guilherme de Pádua pra nossa equipe, antes da entrevista coletiva que ele concedeu. Nós conversamos com ele por pelo menos uma hora. E ele não quis fazer nenhuma revelação sobre o crime, acabou fazendo na entrevista coletiva, dizendo que a Paula Tomás estava com ele. Mas na carta ele não estava nem interessado em falar ainda na época. E aqui ele diz, olha, não posso esclarecer as histórias fantasiosas que os outros inventam por temerem a verdade ou por desejar a qualquer preço salvar a própria pele. Quer dizer, as histórias que são sendo inventadas, ele está aqui acusando o Carlos Eduardo Machado, advogado da Paula. E a Paula está aqui tentando salvar a própria pele de acordo com ele. Mas aqui no final ele diz assim, que a Paula com quem Guilherme casou-se era sincera e honesta. Assusta vê-la com o mesmo ar infantil prestar-se um papel tão sujo e farsante. Ele vira aqui e fala também que a Paula, em alguns momentos, o pai da Paula foi à delegacia conversar com ele, disse que a Paula amava muito ele ainda. Só que depois ele descobriu que não era bem isso, porque na entrevista que ela deu, ela se mostrou muito interessada em desmanchar o casamento. E o Guilherme também disse que, olha, estaria ansioso para assiná-la. Assinar é a separação, né? Se esta chegar em minhas mãos, mas não por falta de amor, por ainda possuir o resto de orgulho próprio. Ele assina a carta, Guilherme de Pado, teria escrito essa carta às 4 e 15 da manhã. E dizendo aqui, olha, essas palavras você pode usar livremente, Elisa. Enfim, essa foi a carta que o Guilherme de Pado mandou para a gente. Depois da entrevista que a gente fez com a Paula, a Paula está presa aqui, na carceragem feminina da Polinter. Nós vamos tentar subir num ponto estratégico para mostrar, para ver se dá para mostrar a Paula lá dentro. Mas nós também tentamos entrar em contato hoje com a Glória Pérez, mãe da Daniela Pérez. Mas, infelizmente, a Glória não quer falar, ela disse que são uma briga de ratos. Que a Paula e o Guilherme são ratos e que ela não quer envolver mais o nome da filha dela nisso. Nós também tentamos entrar em contato com o Dr. Arthur Lavine, que é o advogado da Glória, mas ele não está no Rio de Janeiro. De qualquer maneira, está aqui, olha, não se aproxima muito. É a carceragem feminina da Polinter. E daqui nós vamos subir lá para a árvore. Daqui desse ponto da árvore, a gente já consegue observar a cela. A primeira, olha lá, está vendo? As presas já entrando. É o primeiro portão gradeado ali da carceragem. Tem duas pessoas conversando. Tem duas pessoas conversando. O Arthur já conseguiu essa imagem melhor. Eu estou numa situação um pouco atrás dele, mas ele já viu que tem duas pessoas conversando. São dois homens. São dois homens. E a expectativa da gente é que a Paula, a qualquer momento, saia dali. É difícil, porque nós que estivemos lá dentro, nós podemos observar que dentro do cubículo onde ela fica tem um banheiro. E ela não tem necessidade de sair dali para o banheiro. Realmente a situação ficou muito difícil. Logo depois que a gente fez a entrevista com a Paula Tomás, uma entrevista que ela estava sabendo, que ela ficou sabendo, que ela disse que não tinha importância. O problema era o advogado dela. A preocupação ficou muito grande, porque o advogado está realmente muito aborrecido, porque a entrevista foi ao ar. Enfim, as dificuldades triplicaram para a nossa equipe. De qualquer maneira, a gente continua, no caso, Daniela Pérez, tentando novas informações. Vamos ficar aqui de plantão. Olha, nesse momento a Paula Tomás aparecendo ali, olha. Ela apareceu. Conversou agora. Olha lá. Está de camisa verde. Está comendo. Está comendo nesse momento. É a Paula Tomás. Não sei se está dando para ver, Duim. Está dando para ver legal? Está. Ela parou na porta. Agora ela está parada na porta. E foi uma surpresa para a gente, porque o horário das visitas e também do banho de sol já terminou e agora ela foi lá para dentro. Olha lá ela de novo. Saiu de verde. Ela está mais ou menos em frente àquele lugar que está na foto, que o Guilherme mostrou ontem. Exatamente. Ali em frente com o jardim. Nós continuamos de plantão aqui na árvore, tentando mais imagens da Paula Tomás. Mostra a dificuldade da gente. A gente tem muita dificuldade, né, Arduin? Claro, a gente está pendurado aqui, ó. É que eu não quero perder a oportunidade de mostrar cada detalhe dela. Olha como é que a gente está para conseguir fazer essa imagem. Eu estou aqui presa nesse galho. O Arduin também aí. Ok, a nossa missão está cumprida. Aqui do alto a gente conseguiu fazer uma imagem da Paula Tomás na carceragem feminina da Polímpia. Do Rio de Janeiro, com imagens de José Carlos Arduin, Elisa Nunes, aqui, agora. Bem, essas reportagens mostram que é preciso passar o caso Daniela Pérez a limpo. Sem dúvida nenhuma. Polícia do Recife decide acabar... A atriz Daniela Pérez, no Rio. Guilherme de Pádua, que confessou o crime, diz agora que a mulher dele, Paula Tomás, matou a atriz. Guilherme de Pádua está preso há 10 meses numa delegacia. Hoje, Guilherme contou que a mulher dele, Paula Tomás, brigou com Daniela Pérez no local do crime. Guilherme disse que deu uma gravata em Daniela, que desmaiou. Paula, então, pegou uma tesoura e matou Daniela. Ela matou sozinha? Como que ela pode ter matado sozinha? Nós dois temos responsabilidade no meio. A mãe de Daniela, a escritora Glória Pérez, não se surpreendeu com mais uma aversão para a morte da filha. Quando as pessoas começam a perder as esperanças de ficar do lado de fora das grades, os cúmplices brigam. Isso é tradicional já. Então, nós viemos avisando há muito tempo, que a gente está avisando, que eles vão brigar e que eles vão tentar cada um salvar a própria pele, acusando ao outro. Guilherme de Pádua e Paula Tomás vão se encontrar na semana que vem no tribunal. Eles vão ser interrogados num novo processo. Os dois são acusados de roubar a bolsa que Daniela Pérez usava na noite do crime. Representantes de fundações de todo o país se reúnem no Rio para discutir a cidadania participativa. E aí Obrigado.